No próximo dia 16 de setembro, a SOS Quatro Patas de Capitão Leone das Marques vai promover um bazar beneficente com roupas, calçados, acessórios, entre outros itens. O bazar acontece sem fechar para almoço na Praça São Cristóvão entre as 9 horas da manhã às 16 horas. Todo o valor arrecadado vai ser destinado para cuidar de cães e gatos que se encontram em estado de abandono nas ruas da cidade. A tesoureira da ONG, Clarice Grisa, falou sobre o trabalho que a ONG realiza em Capitão. Mais um bazar da SOS, tanto com doações como com prestigiar no dia o nosso bazar, com compras ou apenas uma visita para ver como é que é. E a gente sempre acaba achando algo que serve para a gente. Beleza? Então, a gente vai fazer um bazar novamente, que vai ser agora dia 16 do 9, ali na Praça, com início às 9 horas da manhã, até às 16 da tarde, sem fechamento para o almoço. Vai ser direto, sempre vai ter alguém lá atendendo. E a gente conta com a colaboração de vocês. Os preços também vão ser muito bons, como sempre que a gente fez. Vai ser de 1 a 20 reais, com exceção de algum móvel, ou alguma roupa assim muito boa, ou algum eletrodoméstico. Senão, vai ser tudo de 1 a 20 reais. Calçados, roupas, adereços, utensílios domésticos, tudo que a gente receber de doação, a gente vai pôr lá e vai ser mais ou menos esse o valor. Beleza? Então, o meu telefone é 45 9 35 05 05, isso, 50 93 50. Deixa eu repetir de novo. 45 9 35 05 93 50. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo. . . . . Obrigado.